Mas e se é o Titi Kinox, sucesso com a mulherada? Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora É tchau pra quem namora 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 Voltaria rola a cena Novinha bate rumo Vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto E é disso que eu me encanto E o famoso degusta forte Bebida cavalo branco Que lá no final do ano é rico A decosta perversa Só as que dá de peça Que vai indicar Puxei na minha, fui na linha Eu cinco, sete, de perca Desce lá Eita porra! Vem na terra, vai caminhando, nunca me antigo Tá bonitão, já na bala da vacina E aí vem tudo que faz, não Hoje é lindo, que tá valido e tem Que com todo mal, se vai tudo não tá em graão Vaca com vaca, você tá piranha Debolando aqui na favela Vaca com vaca, você tá piranha Debolando aqui na favela Ó o liberador, taca pás piranha Tá na favela, hoje só dá ela Você se gostoso, subindo, jogando Taca, taca, porrada gerrega Você se gostoso Porrada gerrega que nóc2 me fode, cara Taca a porrada, gê Hoje vale a favela Tá ligado a chamada Aqui no palha de favela Aqui no palha de favela É assim gostoso, chupi no jantê Aqui, aqui, aqui no palha de favela Hoje, hoje já vai dar ela Hoje, hoje já vai dar ela O que tem meu coração acha que faz o que quer comigo Ela não pegou, avisou que se envolve com envolvido Jutei o pau de mesmo foda, tenho nada mais contigo Mas e se eu te diga que nossa, cê é suco a mulherada Tô na cabeça no poderoso, revoando com os amigos Tô diga, tô lindo Minha vida no poderoso, revoando com os amigos Desce que tá envolvido, soca que tá envolvido Minha vida no poderoso, com as amigas dos amigos Ela gosta disso, toma check head e depois cê tá no pico Ela gosta disso Vídeo rebolando lento, descendo enquanto eu viajo Se manda pé pé que eu teletransporto pro seu quarto A bunda dela é um vento forte que pôs minha pipa no alto Meu coração preso no cofre, ela invadiu sem deixar rato Hoje em dia eu sou só dela, e o destino fez Meu senhor, que nóis, tu me fode cara, tu me, nossa Joga aqui o Iachi, joguei na sede e a senti Sempre que ela fuma vela, fica led, vela assim É bola, lente, passageiro é canimi Vou transa, fotão, solta pão e do meu fofinho Vou transa, fotão, solta pão e do meu fofinho Vou transa, fotão, solta pão e do meu fofinho Tava aqui o Iachi, joguei na sede e a senti Sempre que ela fuma vela, fica led, vela assim Passa com o da primeira vez Taca, 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 taca Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim É bola, lente, é bola, lente, é bola, lente Passa com o da primeira vez Taca a raba em mim, taca a tabaca em mim Bandido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te acionar tu já sabe que é por conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito E a putaria chama o Leandrinho que o DJ Bruninho te faz um convite E a equipe manda ela um, convida que ela não resiste Ei puta, topa mamá, eu atrás da equipe Ei puta, topa mamá eu atrás da equipe A Renata é minha amiga, a Vanessa é minha colega Eu vou fazer com a caluca, eu cavalo o vez com a égua A Andreia é minha amiga, a Julia é minha colega Eu vou fazer com a caluca, eu cavalo o vez com a égua Vai cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavala, cavalar, calma o tempo na minha vara Vai cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar Cavala, 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 tudo cê tá na minha vana Pode essa bomba pra estourar índice, sempre unir o PCS Que não é mais que força Posso de porra, posso, posso de porra 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 Senhoras e senhores, boa noite E a putaria vai começar Mas e se é o Didi Knox, tu cê suca a mulherada Atenção menina, começou o aquecimento Todas meninas descendo, descendo Todas meninas subindo, subindo Mas e se é o Didi Knox, tu cê suca a mulherada Todas meninas descendo, descendo Todas meninas subindo, subindo Todas meninas descendo, descendo A bala de onde ela vai contrair Todas meninas descendo, descendo Todas meninas subindo, subindo Todas meninas descendo, descendo A bala de onde ela vai contrair Aquecimento pra espirar Vai todas as gostosas Só droga, cachaça, só cachaça e droga Que esse vento posso virar pra todas as gostosas Só droga, cachaça, só cachaça e droga Todas as meninas descendo, descendo Todas as meninas descendo, descendo Bola de ria dela vai contrair Bota babota babota, babota DJ Kinox, eita porra Aquecimento pra safada, que tá no baile de rua Tá chapada de chevette, louca coisa e cê minua Desce com bumbum maluca, sobe com bumbum maluca Se exergue pro terror dos baile joga, o capo de fusca Desce com bumbum maluca, sobe com bumbum maluca Se exergue pro terror dos baile joga, o capo de fusca Se exergue pro terror dos baile joga, o capo de fusca Se exergue pro terror dos baile joga, o capo de fusca Um sábado, um sábado, um sábado, um sábado Não desce uma lua dessa Todos os caminhos te levam a favela Tá esquecer o estresse da semana teve Hoje é bailão inventado na rave Hoje é bailão inventado na rave Hoje é bailão inventado na rave Final de semana eu tô na rave Final de semana eu tô na rave De bala correndo na cara De bala correndo na cara Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, para de perturbar Você perdeu a mulher mais gostosa de BH Eu vou fazer o que ele não fez e vou fazer melhor ainda Mas e se é o Didi Knobs, sucesso com a mulherada? Olha pra cara do teu ex, aponta o dedo e fala Otário, para de perturbar Você perdeu a mulher mais gostosa de BH Você perdeu a mulher mais gostosa de BH Eu vou fazer o que ele não fez e vou fazer melhor ainda Mas e se é o que ele não fez e vou fazer melhor ainda Eu vou fazer o que ele não fez e vou fazer melhor ainda Meu senhor, Knobs, tu me fode, cara Porra nenhuma você me sentiu, amor Porra nenhuma você tá em outra rua Meu exilha da puta achou que eu ia ficar com Terminou comigo por causa de pão Porra nenhuma você tá em outra rua Porra nenhuma você me sentiu, amor Hoje tem bailão, é Mandela de verdade Convoquei todas piranha no grupo do WhatsApp Mas e se é o Didi Knobs, sucesso com a mulherada? Que toma, que toma, toma Que toma, toma, toma Que toma, toma Hoje, hoje, hoje tem bailão Não adianta me intimidar Eu sou cria de favela 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 Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Vem pro bem pro baile funk Hoje tem baile aqui na favela Eu chamei ela Mas e se é o Didi Kinox Sucesso com a mulherada Mais uma exclusiva Do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Sucesso com a mulherada